Netflix supera estimativas mais uma vez, acrescentando 5 milhões de assinantes no trimestre. Adidas ataca Nike, caçando seus três principais designers. Na batalha dos serviços de transporte compartilhado, Uber mostra sinais de fraqueza. Todos os dias, as empresas estão em guerra. No chips versus disruptores, gigantes americanos versus concorrentes chineses, fundadores versus invasores corporativos. Às vezes, o prêmio é sua carteira. Às vezes, é sua atenção. E às vezes, bem, é apenas a diversão de ganhar do outro cara. Bill Gates e Microsoft têm em mira esmagar Netscape. Sou Arnaldo Ribeiro e estou apresentando um podcast sobre negócios. É diferente de qualquer outro programa de negócios que você já ouviu. Vamos nos aprofundar nas histórias das guerras comerciais mais famosas de todos os tempos. Nike versus Adidas, Coca-Cola versus Pepsi, McDonald's versus Burger King. Elas ficam reais. Elas ficam pessoais. Elas significam negócios. Da Wondery, a rede por trás dos maiores podcasts de sucesso do mundo, chega a guerras comerciais já lançado. Assine hoje o Apple Podcasts ou o seu aplicativo de áudio favorito.